E agora nós vamos à mulher com mínima reserva ovariana. Essa mulher que tem um hormônio antimuleriano de 0,5, 0,4, 0,3 ou menor ainda. Essa paciente, ela é um desafio, mas com certeza, indiferente da idade, essa paciente não tem diferença. E é igual se você estimula com muito medicamento, com médio ou com pouco medicamento. E aí você me pergunta, mas doutor, eu fiz minha FIV tradicional com doses altas porque eu tinha baixa reserva, eu tinha pequena quantidade e aí meu médico quis aumentar ao máximo a quantidade de folículos e ele me deu uma. E eu fiquei 5, 7, 10 dias aplicando injeções em doses máximas. E nenhum folículo cresceu. O que aconteceu? O que aconteceu que nenhum folículo cresceu depois de 5, 7, 10 dias de dosagens máximas? Bom, é aqui onde começa a discussão com meus amigos médicos que só fazem FIV convencional. Ou seja, só fazem tratamentos tradicionais com injeções todos os dias. E não sempre você consegue beneficiar essa paciente pondo medicamento ao máximo. E aí é onde eu sempre digo, temos que localizar, individualizar quem é essa paciente, qual é a reserva ovariana, qual é a expectativa, qual é a expectativa que eu tenho e o que eu preciso fazer. Será que eu quero que sempre as pacientes, por mais que tenham 2, 3 folículos antrais, eu quero que sempre tenham 15 folículos e eu vou tentar tratar elas, ou seja, estimular elas como se tivessem uma reserva ovariana normal e eu quero ter 15, 20 óvulos? Bom, será que aí está bem? E acontece que quando eu me treinei em mínima estimulação nos Estados Unidos e no México, algo muito diferente do que eu conhecia tradicionalmente nos tratamentos de FIV e abriu minha cabeça. E foi quando eu entendi sobre o funcionamento, ou seja, a fisiologia de crescimento dos folículos e do que acontece com cada medicamento. E foi tão importante que meu mestrado na Unicamp foi sobre crescimento folicular durante a FIV. E é aí onde eu entendi que cada folículo, e prestem atenção, porque é aqui onde vocês vão começar a entender ou pelo menos a racionalizar o porquê de certo tipo de dosagens e porquê que eu posso dizer algum tipo de dosagem é melhor do que a outra. Então, quando eu fiz todos esses estudos e depois de passar por esses treinamentos nos Estados Unidos, eu entendi que cada folículo precisa de um estímulo suficiente para crescer. E que o ideal de estímulo é o que eles têm durante um ciclo natural. Mas o que acontece se eu tenho mais folículos? O natural não será o suficiente para que todos cresçam. Por exemplo, eu tenho 10 folículos. Se eu deixo só meu ciclo natural, o corpo selecionará naturalmente alguns. Mas também seleciona destes alguns que cresceram. Vai selecionar, por exemplo, 3, 4 de 10. Vai selecionar depois destes 3, 4 os que ficam no caminho. E um só vai ser o que vai crescer e ovula. Às vezes vão ser dois. Isso é natural. Mas o que poderíamos fazer para estimular todos? E é aí onde surge o vamos usar doses máximas, que todo mundo vai crescer. Se eu tenho 10, naturalmente crescem 3, 4, mais um só ovula. Vamos usar doses máximas, que todo mundo cresce. Mas o que acontece se você tem só alguns folículos disponíveis no início do ciclo menstrual? Imagina que você tem 43 anos, teu antimuleriano está bem baixinho. Por exemplo, um 0,2. E quando começa teu ciclo menstrual, você tem dois folículos pequenos e mais nenhum. Tem um folículo em cada ovário. Será que você precisa de doses máximas? Será que aquela dose que sim é efetiva na minha amiga, 38 anos, e ela tinha 9 folículos no começo do mês. Ela estimulou com doses máximas e teve 9, 10. Será que também terei os 9, 10, 11 folículos que vão aproveitar, ou seja, os folículos vão aproveitar toda essa medicação que minha amiga utilizou? Bom, pelo que os trabalhos científicos demonstram, utilizar doses baixas e injetáveis, de injetáveis, ou seja, doses de injeções, ou combinações de comprimidos e injeções, que ainda não pareça, mas eles sim aumentam, ou seja, os comprimidos, eles também aumentam a estimulação igual às injeções, ou seja, diríamos que são injeções sublinguais. Em vez de você aplicar injeção, você toma um comprimido, porque eles também vão estimular igual às injeções, mas eles não doem. Então, você usa o comprimido, ele é como se estivesse usando injeção, mas não são injeções. Eles não têm diferença em resultados, ou seja, mulheres que têm baixíssima reserva ovariana, que utilizem ou dosagens mínimas de injeções, ou dosagens mínimas de injeções mais comprimidos, cientificamente não têm diferença em resultados. E quando eu falo cientificamente, não é que, quer dizer que existem milhares de trabalhos científicos, ou centenas de trabalhos científicos, que nos dizem que essa paciente não terá diferença se você usa 300 ou 450 unidades por dia, porque ela, de base, tem poucos folículos, e você não consegue criar folículos, você consegue estimular os folículos que ela tem para que cresçam. Se ela tem três, ela não precisa de 300 unidades por dia, ela talvez precisa de um comprimido todos os dias, e já será suficiente para que cresçam os três, ou talvez ela precisa de injeções, mas não necessariamente dosagens altíssimas, e não necessariamente combinada dosagens altíssimas mais comprimidos, porque não é uma questão de falta de estimulação, é uma questão de falta de folículos. Se temos poucos folículos, ou seja, poucos óvulos se formando, não adianta a gente colocar um monte de estímulo, porque não haverá maior crescimento. Doutor, mas eu fiz e depois de cinco dias começaram a aparecer folículos pequenos. Correto! Esses folículos não eram os que estavam aí no começo, esses folículos vão aparecer indiferente, enquanto você mantenha o estímulo, nos primeiros que estavam prontos vão aparecer, e se você continua estimulando, aqueles pequenos que vão aparecer uma semana depois também vão crescer, só que terão um tamanho diferente. Vão crescer igual sim, porque você está estimulado. Então, é por isso a controvérsia, é por isso a discussão, porque é mais simples estimular 100% máximo, não tem erro, ninguém me questiona, doce máxima, não tem erro, estou fazendo o melhor por você, mas, se você tem mínima reserva ovariana, talvez você seja uma das tantas mulheres que não precisam dessa estimulação, que esteja pagando por doses que ninguém vai aproveitar, nenhum folículo precisa disso, então talvez usar comprimidos ou injeções seja até mais do que suficiente para conseguir estimular teus folículos. Hoje, sabemos que, e os maiores referentes do mundo já confirmam que mulheres com reserva ovariana muito baixa, não falo de aquela baixa, mulheres com baixa reserva ovariana, mas que tem mais do que 6 folículos, ou tem um pouquinho menos do que 6 folículos. Estamos falando de pacientes com reserva ovariana muito baixa. Aquelas pacientes com reserva ovariana de 1, 2, 3 folículos, elas podem optar por tratamentos com dose média, ou seja, estimulação que se chama mild, ou estimulação baixa, sem prejudicar seu resultado, sem prejudicar seus bebês nascidos. Não falo daquela mulher com 8, 9, 10 folículos, não começo do ciclo menstrual, estou falando daquela que tem 2, 3, no máximo 5 folículos, e mais ainda daquela que já tentou, e mais ainda daquela paciente que já tentou fazer uma FIV com altas dosagens, e teve menos do que 5 óvulos na captação. Essa mulher com mínima reserva poderia se beneficiar do estímulo personalizado, diminuindo o esforço em injeções, diminuindo o investimento em injeções, o detrimento físico que isso tem, e os efeitos secundários do uso destes medicamentos, e secundariamente do custo que as injeções têm. Para obter 1, 2, 3 óvulos, são suficientes, talvez com a metade da dosagem, que poderiam ser obtidos com essa metade, e outra metade poderia ser obtido durante o mês seguinte. Ou às vezes precisa ter 1 terço dos medicamentos utilizados quando a gente utiliza dosagens máximas. Então, muito importante que vocês entendam isso, que a paciente com mínima reserva ovariana não necessariamente vai se beneficiar. Mas, doutor, meu médico falou que mais óvulos e mais embriões, mais embriões, maior chance de gravidez. Totalmente de acordo, e isso é inegável. Só que as injeções não produzem óvulos. As injeções estimulam os óvulos que você tem. E se você tem uma reserva ovariana muito baixa, hormônio antimuleriano menor a 0,5, hormônio antimuleriano baixo e com folículos antrais menos do que 6, ou seja, 5, 4, 3, 2, as dosagens máximas, não necessariamente vão ajudar vocês. Doutor, mas eu já tive uma estimulação que tive 7 óvulos. Sim, eu tenho pacientes que chegam com hormônio antimuleriano 0,3 e já tiveram 7 óvulos. E sabem que essa paciente utilizou mínima estimulação. Só que eram comprimidos, como falei pra vocês, o comprimido também é igual às injeções, então ele já estimulou e as injeções complementando. Então, por mais que você use uma estimulação mild, você consegue tranquilamente estimular 10 folículos e se eles estão presentes, eles irão crescer.